Atrás de um dia a mais, se voltar atrás Não saberia lhe dizer se já passou por aqui também Por mais que tanto faz, que roupas gastas Tenho histórias pra contar sobre um dia a menos Enquanto o tempo passa, enquanto a vida anda Enquanto os ratos correm, enquanto a lama escorre As flores mortas, as janelas fechadas para o mundo Enquanto o tempo passa, enquanto a vida anda Já queira o tempo